Nós somos diferentes, queremos igualdade, a sociedade indiferente, pregando a maldade, queremos, queremos, queremos ser a igualdade, a sociedade indiferente. Pregando a maldade, nós somos diferentes, queremos igualdade, a sociedade indiferente, pregando a maldade, queremos, queremos, queremos ser a igualdade, a sociedade indiferente, pregando a maldade. A bipolaridade gerada pelo sistema, pra quem que discrimina, incrimina sem problema, e nessa passa batido e eles entregam as armas, situados são os meus, jogado só muita calma, aprecia. É que aqui ninguém se importa, só maldade gera o ódio, o ódio gera a revolta, assimila. Que descartados são os valores e os negros acorrentados no passado de horrores, acredita, é que a cena impressiona, a igualdade não se espera, acontece. E portanto esperar, se invocar e for a guerra, fora a guerra, que existe entre vocês, se cumpriram o poder e corromperam, amontoaram as suas leis. Nós somos diferentes, queremos igualdade, a sociedade indiferente, pregando a maldade, queremos, 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 queremos ser a igualdade, a sociedade indiferente, pregando a maldade. Nós somos diferentes, queremos igualdade, a sociedade indiferente, pregando a maldade. Queremos, queremos, queremos ser a igualdade, a sociedade indiferente, pregando a maldade. Pessoas que são boas, estão desamparadas, nessa parada, que não faz por merecer, o rejeito dos mais ricos. E desse jeito, parece que estamos no labirinto, onde buscamos uma saída, mas não temos o registro. Para registrar, o quanto a gente só quer lutar, rebuscar, o pão de cada dia, dias que se passa e amanhã é um novo dia. Começa a correria, o relógio despertou, você já acordou, o sol ralhou, se levantou. Fez uma oração, pedindo a Jesus, a Deus, o Pai Divino, que nos dá a luz, pra não cair em tentação. Muitos não tem uma religião definida, mas vai seguindo nesse mundão, onde a desigualdade nos omia. Não te dou liberdade, mas você desonra várias famílias. Que porcaria, que não se contenta com a tecnologia. Enquanto mais inventa, só cria a revolta na periferia. E fecha-se as portas e só pensa no que vocês gostam. Realmente uma ilusão, irmão, então toma a resposta. Nós somos diferentes, queremos igualdade, a sociedade indiferente, pregando a maldade. Queremos, queremos, queremos ser a igualdade, a sociedade indiferente, pregando a maldade. Não somos diferentes, queremos igualdade, a sociedade indiferente, pregando a maldade. Queremos, queremos, queremos ser a igualdade, a sociedade indiferente, pregando a maldade. Não, não, não me esculacha se eu dou um trampo. Oito horas, né, de graça, o tempo passa até chegar um mês. O salário mínimo, pode crer, não sou burguês, nem japonês. Sou brasileiro, herdeiro dessa terra, sou maloqueiro. Quem menos tanto erra pelos cantos da favela, periferia ou cidade. Que recordo tanto ódio e só vejo desigualdade. Mas a imoblição, qual é sua visão? A visão que eu tenho da humanidade é que poucos pegam o amor e para usar maldade. Vê se isso tem cabimento. A desigualdade não é desenvolvimento. Pelo qual? Pelo qual? Nós somos diferentes. Maltrato nosso povo, nós não somos delinquentes. Somos índices. Somos intelectuais. Isso é bom pra mim, pra você. Tato faz não, tato faz não, tato faz não, tato faz não, tato faz não. Obrigado.